Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, né? Já cheguei aqui, acabei de chegar na loja, vesti um lookzinho bem básico, tô até de Havaiana hoje. E hoje é terça-feira, vai chegar a novidade, vai chegar as blusinhas do atacado e também vai chegar umas t-shirts que eu pedi pra loja, né? Do varejo. A loja tá toda bagunçadinha, já tô iniciando mais um vídeo e já vou pedir pra vocês que não são inscritos, se inscreve no canal porque a gente já bateu a margem de 15 mil. E agora a meta é 20, né? E olha só, minha gente, hoje é terça, a última vez que eu abri a loja foi na quinta-feira da semana passada. E olha só a situação que tá a loja, tá muito bagunçada. A primeira coisa que eu vou fazer é já arrumar aqui, ó, tem muita coisa. Ó, trocar vitrine, vou tentar fazer muita coisa hoje porque também hoje vai chegar a mercadoria e aí acaba que... E outra, vou tirar essa arara daqui do meio e vou colocar as blusas tudo naquelas araras que tá super vazias, ó. Aí vou tirar e vou colocar na parte de lá. Aí vou tentar arrumar muita coisa hoje, minha gente. Mudar. Minha amiga vem me ajudar em questão de limpar a loja. Vou limpar meu balcão, dar uma organizada. Olha, as lags ficaram só essas, minha gente. Vendeu super bem porque chegou muita lag. E eu também ainda não consegui postar a foto, né? Mas hoje vou tentar fazer muita, muita coisa. Mas é isso, mais um vídeo. Vou começar a gravar o vlog a partir de agora. Daqui a pouco já vou começar a gravar vídeo de novidade também. E aí aquela correria que vocês já sabem. Então, ó, chegou esse pacote. Chegou esse, que é da T-shirt. Aqui tem quase 300, se não me engano. 300 T-shirt. E é isso. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Já voltei aqui pra loja. Hoje eu já é segunda. Teve um mega feriado aí. Deu pra descansar bastante. E aí eu tava gravando o vlog e já voltei aqui pra voltar a gravar esse vlog. Já tô com a roupinha bem basiquinha. Calça, que é do fornecedor, né? Fornecedor aqui na minha lista tem o fornecedor dessa calça, que é incrível o preço. Muito bom o preço. A T-shirt também, que é do nosso fornecedor, que chegou. Eu amo. As meninas são apaixonadas também. Porque olha como que elas vestem bem. E olha como elas são compridinhas aqui pra baixo, gente. Então, perfeitas. Eu, particularmente, gosto muito. Hum, o cabelo dela hoje também seu bonito. Gente, a loja tá uma mega bagunça. E eu vou ter que arrumar tudo. Vou já gravar. Eu tenho que arrumar as araras, que eu não arrumei daquela vez. Olha só como que ficou tudo. E eu também vim aqui esses dias, olha só. Eu vim pegar e atender umas clientes. Inclusive, tá aqui a bolsa. A outra bolsa eu vim na sexta-feira. Eu tive que vir rapidinho aqui na loja. Aí ficou toda essa bagunça. Eu vou dar uma organizada primeiro. E assim que eu terminar de organizar, eu já vou fazer o vídeo de vestidos, né? De Henrique. E é isso, gente. Eu tenho que arrumar essas araras, porque elas estão bem vazias. Eu preciso dar um jeitinho pra elas ficarem bem cheias, né? Mas é isso. Bora lá. Minha gente, agora sim, ó. A loja tá limpinha. Já limpei o chão. Limpei ali o provador. Já passei o cheirinho. Só vai ficar faltando organizar as araras. Mas eu acho que eu vou gravar logo o vídeo. Porque eu cheguei. Eu já chego mais a animação. E aí agora eu vou só arrumar essas peças que estão aqui. Tudo balançadinha. E vou fazer o vídeo depois. Ui, vai cair a minha money. Aqui, ó. Aí eu vou fazer as outras coisas. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês. Minha gente, tô quase terminando. Olha só como ficou. Eu deixei as t-shirts de algodão aqui, ó. Tudo bonitinha. Olha que bonitinha. Aí, tá assim. Tô terminando aqui de arrumar as t-shirts das outras. Aqui, olha só. Vai dar um novo visual pra loja. Uma nova cara, né? Aí eu vou completar aqui. Colocar bastante t-shirt. Depois eu vou tirar essa plaquinha. E vou colocar ali em cima. Ver se eu consigo. De R$19,99. E é isso. Os shorts tão aqui embaixo. Eu trouxe bastante shorts. Mas já vendeu quase tudo. Tô lascada. Porque eu tenho que fazer o pedido de novo. Aí depois eu vou dar uma organizadinha aqui. Ó. Aí vou deixar assim. Mas aí eu acho que eu vou pegar o branco. Colocar branco aqui. Depois preto. Que sempre fica mais arrumadinho. E é isso. Vou terminar de colocar aqui. E é isso. Aí, gente. De vestido. Novamente. Fiz pedido essa semana. Porque olha só. Os vestidos de Henrique. Eu tava com essas araras. Simplesmente. Lotada. Esbarrotada. De vestido. Mas olha só como eu já tô. Aí fiz pedido novamente. Porque graças a Deus. Outras coisas aqui na loja. Tá bem parado. Vendendo pouco. Mais vestido. Minha gente. É o que tô sempre falando pra vocês. É o que tá salvando a minha loja. Nesse momento de crise. É os vestidos. E as t-shirts. Que são as duas coisinhas que as pessoas mais procuram. E short jeans também. Minha gente. Pelo menos. Essas araras já deu arrumada. Não coloquei tanto. Porque eu não tô com muito tempo. Depois eu coloco mais. E aí. Olha como ficou. As t-shirts em cima. Short embaixo. Aqui ficou. Também assim. Olha só que diferença. Agora a loja está cheia. Né gente. Ó. A loja tá aparecendo cheia. Ó. Aqui também. Então acho que eu gostei. Ficou ótimo. Aí dei uma arrumadinha aqui embaixo também. Em cima. Depois eu vou ver o que eu faço com essa parte. Se eu vou deixar biquínias. Ou se eu coloco outra coisa. Mas tá assim. Aí vou já. Tem pedido atacado pra mim separar. Minha gente. Muita coisa pra fazer. Mas eu preciso mesmo arrumar essa parte. Só que agora não. Já que eu vou fazer provador dos vestidos. Eu nem vou arrumar. Depois eu arrumo. Aí vai ficar assim. E agora eu vou começar a fazer o provador. E aí ficou essas peças aqui. Que eu não sei o que fazer com elas. São bem antigas. Que já estavam na promoção. Né. E aí eu vou ver o que eu faço. Não sei se eu guardo ou se eu coloco. Depois eu vejo. Aí aqui também já tem umas peças que estão separadas pra um jeito. Chotinho e curta. Vou guardar. E é isso. Agora eu vou começar o provador. Oi gente. Continuando o vlog. Hoje é outro dia. Onde foi bem corrido. Acabei que eu não consegui gravar muito pra vocês. Já tô aqui com mais uma das minhas t-shirts. Porque eu amo de paixão. Principalmente pra trabalhar, gente. Então acho elas bem confortávelzinhas. Aí já tô aqui com outra. Eu tenho várias, né. Várias cores. E porque também é muito confortável. Agora no calor. Elas não soam. O tecido é algodão. É 100% algodão, né. Então pro verão, minha gente. E pro inverno também. É ótimo. Então é uma blusa que eu não abro mão. Gosto demais. Aí já tô aqui na loja. Onde vocês sabem que eu deixei mais ou menos organizado. Aí gente. Tem aqui dois pedidos do atacado. E hoje tem que passar um paninho, gente. Olha como tá manchada a loja. Aí tem dois pedidos do atacado. E eu tenho que fazer outro agora. Bem rápido. Fazer mais um bem rapidão. Porque é pra me enviar agora na parte da manhã. Eu nem sei que horas são. 10 horas de manhã. Eu tenho que correr. Aí acabou de chegar aqui meu pedido dos vestidos. E chegou aqui... 10 horas de manhã. Eu tenho que correr. Aí acabou de chegar aqui meu pedido dos vestidos. E chegou esse fornecedor de t-shirt. Tá? Então... Que são t-shirts novos, né. Outro modelinho. Aí vou mostrar pra vocês. Tirar meu casaco aqui. Ficou um vestido aqui de onde? Que as clientes provaram. Ó, como tá vazio, gente. De vestido. Não sei o que fazer. Graças a Deus chegou mais um pouco. Mas mesmo assim eu pedi pouco. Era pra ter pedido mais. Pra ter mais opções. Porque olha isso. Mas já vai dar pra ajeitar. Já vai dar pra dar uma preenchidinha aí nas araras. Tô me organizando, gente. Então essa semana, com fé em Deus, vou fazer pedido. Talvez de calça e de short. Mas o que mais eu vou fazer é de short. Então vou cuidar aqui. Embalar ali o pedido. Aí tem outro ali, ó. Ainda hoje é pra mim entregar. Que é em outra cidade. Que é uma blusa e um short. Gente, olha só. Já comecei até a tirar aqui o pacotinho. Os vestidos. Que eu tava ansiosa. Mas aí não tirei mais. Aí olha só. Já saiu o t-shirt. Saiu short jeans. Gente, eu já achei que não ia dar nada. Mas graças a Deus até que tô vendendo, viu? Pra vocês verem. A semana passada foi terrível, minha gente. Mas essa, graças a Deus, tá? Já tá muito melhor. Aí tô aqui, ó. Já acabei de finalizar aqui os pedidos, né? Tem essa aqui que é de 30 peças. Aí tem outro de 20, de 12. Aí tem esses dois aqui. E eu coloquei um ali no chão, ó. Aí são quatro pacotes. Eu vou almoçar. Vou terminar as coisas aqui. Vou almoçar. Quando eu voltar, eu já vou pro correio pra tá enviando. Aí, na partida. Quarta tarde. Vou tentar fazer o vídeo das novidades também. E também, gente. Eu queria muito organizar isso aqui, ó. Não vou mostrar porque tá mostrando aqui a etiqueta. Mas, ó. Tá uma leve bagunça. E ali também. Uma leve bagunça. Aí eu vou tirar do chão que tá aqui. E vou organizar tudo aqui. Cada um no seu cantinho. Minha gente, já tô de saída aqui. Já tô até com a máscara, né? Pra ir lá no correio. Fazer o envio. Aqui, ó. Dois pedidos do atacado. Graças a Deus, gente. Essa semana foi ótima. São quatro. Aí eu vou lá. Provavelmente vou passar quase a tarde toda, né? Porque demora que sol. Aí vou lá ligeirão. Vou fechar a loja rapidinho. E vou resolver isso. Só não sei como é que eu vou levar. Vou tentar levar esses quatro de uma vez só aqui. Não sei como. Mas vou tentar. Gente, cheguei. Eu tô passando uma louca. Porque a pessoa vem com o cabelo sem lavar. E o cabelo fica... Olha aí, ó. Como é que ele fica. Duro, perdido. Aí já fiz tanta coisa. Tô aqui mortinha da Silva. Mas muito feliz. Terça-feira aqui na loja é o melhor dia da semana pra mim. Que eu faço muita coisa. Eu odeio ficar parada. Sinceramente. Ai, gente. Essa semana ainda vou colocar parrelho. Porque a bicha agora, cada dia ela quer ficar mais bonita. Mas é questão de saúde, gente. Meu, gente. É muito separado. E eu odeio. Aí tô pensando. Não sei o que eu faço também. Que eles são meio amarelados. Acho que eu escovo demais. É excesso de escovar. E eu escovo com força. Acho que seja alguma coisa disso. Aí quero fazer o clareamento. Depois do clareamento. Quero colocar o aparelho. Aí tô pensando em colocar o aparelho de porcelana. Ou o aparelho normal. Quero o de porcelana porque é mais confortável. Tenho certeza que não machuca tanto quanto o outro. E eu já coloquei. Já usei o aparelho. E eu sei como é sofrido. E aí, minha gente. Me conta aí o que é que eu faço. O que é que eu coloco. O que é que vocês acham que vai combinar mais. Aí eu penso. Com que dinheiro, Mariana? Que tu tá numa crise perdida, mulher. O que é que tu faz? Mas vou tentar, minha gente. Acho que essa semana eu coloco. Com fé em Deus. Aí, gente. Tá ali os pacotinhos ainda. Vou tentar gravar agora o vídeo de novidades. Que foi que chegou. Abrindo ali os pacotinhos. Beligeirinho. Junto com vocês. Que eu sempre abro com vocês. Não vou abrir mão. Só porque é dois pacotinhos. Mas nós vamos abrir juntas. Pronto. Já criei coragem aqui. Porque cinco horas eu tenho que levar outra encomenda. Lá na cidade. Que era pra ter ido anteontem. Anteontem não fui. Aí era ontem. Não fui. E deixei pra uso. Então vou cuidar. Porque graças a Deus. Hoje o dia tá sendo bom. Gente, eu sempre falo pra vocês dos vestidos de Henrique, né? Vocês não tem noção. O que é que me salva, gente? Eu coloquei ali os vestidos. A arara tá vazia. Graças a Deus. Acabou de chegar. Mais vestido. E eu não tô entendendo. Eu não sei. Juro por Deus. Que eu não sei o que tem esses vestidos de Henrique. Que faz tanto sucesso aqui na minha loja. É o que mais vende, minha gente. Sério. Hoje as vendas que saíram. Foi todas de vestido. Inclusive um homem que trabalha aqui no... Naquelas carros tipo de Coca-Cola. Que vem trazer. Que nem são daqui. Ele disse que era de Arapiraca. Ele disse. Olha, eu vi esse vestido na vitrine. E eu me apaixonei. Porque é a cara da minha mulher. Aí veio aqui. Comprou o vestido. E foi. Né? Chantarina veio aqui. Comprou o vestido também. E de manhã teve mais venda de vestido. Pra vocês verem, minha gente. Venda demais. Graças a Deus. É o que tá me salvando. Porque é vestido. O pessoal tá gostando muito. É uma peça que sai muito. Eu nunca tinha investido tanto em vestido. Quem me acompanha sabe. Depois da minha parceria com o Henrique. Aqui eu tenho duas araras de vestido. E graças a Deus. Só que eu mantei em minha loja. É mais essas vendas de vestido. Viu? Porque tá... Tá terrível, gente. As outras coisas. Por exemplo. Blusa bem arrumada. Já não tá saindo tanto. Aí t-shirt sai bastante. Aí é o quê? T-shirt e vestido. E short jeans. É o que mais tá saindo aqui pra mim. Agora nesse tempo de calor. E de crise também, né? Aí é isso. Bora cuidar. Vou gravar ali o vídeo. Pra já postar. Porque esse aqui eu quero postar amanhã. Gente, voltei com... Nada. Deixa pra lá. Eu ia tentar fazer uma graça, mas não deu. Meus cabelos. Gente, olha só. Acabei de terminar aqui o vídeo de novidades. Tá incrível. As novidades chegou aqui. Não vou mostrar não. Que vocês só vão ver amanhã no vídeo. Ai, tão lindo. Chega um fornecedor. Digam... Não. O fornecedor não é novo. Mas tem na lista. E tá com novidades. E eu amei todas. Então, vídeo de amanhã. Mostro tudo pra vocês. Vai ter provador. Vai ter provador dos vestidos também que chegaram hoje. Gente, e... É isso. Bora lá. Vim só finalizar aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou fazer muita coisa. Inclusive, vou agora mesmo sentar ali pra postar esse vídeo. Pra depois ir fazer umas entregas. E depois ir fazer outras coisas. E depois ir pra casa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, quem não se inscreveu, se inscreve logo aí. Vai. Vai. Que eu preciso muito chegar nesses 20 pra... Entendeu? Pra dar aquela moral. Mas é isso, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.